Pizzaria entrega pizza sabor pano de chão. Isso é que é trabalho sujo, hein? Aplausos pra fiada logo no início, Sueli. Você tá guardando essa fiada desde que eu falei que tinha. Gente, viralizou essa conversa. E talvez seja o vídeo que eu mais recebi pedido pra gente reagir aqui. Então nós vamos ver uma conversa de uma pizzaria que mandou uma pizza pro cliente, mas que junto da pizza veio um paninho de chão. Olha aí. Gente, que delícia. Que delícia. Vamos lá. Moço, olha o que veio dentro da pizza. Gente, alguém se estressou e jogou um pano e não viu onde caiu. Não, isso daqui não tem chance de não ser proposital. Pois é, não tem como não ver, né? Porque a pessoa que vai tapar a pizza minimamente vai ver o pano de chão da pizza. A pizzaria sabe quem é o cliente e não gosta do cliente. Mandou um pano de chão. É, alguma coisa não. Um pano de chão. Nossa, desculpas. Sem chance não vamos comer isso. O pano ou a pizza? Ai, meu Deus. Estou fazendo piada nessa hora. Então ficou evidente que a pizzaria sabia o que estava acontecendo e mandou, né? E a conversa continua. A pizza, né? E o pano? Também vou devolver. Ah, tá. Que nojo. Vocês vão buscar aqui de volta? Isso aqui começa a do Chaves. Ai, gente, não. Sério, essa cliente não é uma boa cliente, porque não é possível. Parece que começa a do Chaves. A pizza ou o pano? O pano ou a pizza? A pizza, né, moço? E o pano? E o pano. Também, né? Nossa, porque toda hora você fica perguntando o pano ou a pizza? Claro que vamos devolver tudo. Sem condições de comer isso. Pode levar tudo de volta. Desculpa. Vamos pegar os dois de volta. Mas a pizza vamos ter que jogar fora. Ah, ela e o pano. Obviamente, essa conversa é fake. Gente, tem que ser. Não, não tem que ser. Na realidade, ninguém falaria assim, gente. Eu tenho certeza. E o pano? Também. Então pega tudo aqui. Liga pro motoboy voltar logo. Agora já perdemos até a fome. Quero meu dinheiro de volta. Beleza. Vou pedir pro motoboy pegar o pano aí. Ai, meu Deus. E a pizza também. Nossa, que raiva. Perdão, moça. Você que começou. Tô esperando buscar. Fim. Essa conversa é fake. Mas ainda assim, alimenta nosso senso de diversão. Nosso espírito divertido. Agora, tem uma outra conversa aqui que não é fake. Não é sobre pizza. Mas é sobre boleira. Vamos virar um canal especialista em boleiras. Somos. Oi, Dona Lúcia. 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 Dona Lúcia. Oi, Dona Lúcia. Boa tarde. Aí manda uma foto de um bolo muito bonito. Muito bonito. Lindo. Um bolo rosa aqui. Gente, isso daqui é muito difícil de fazer, tá? E fiquei com vontade de comer. Eu também fiquei com vontade. A gente começou de dieta, Suelen. Que dieta você fura todo dia? Nem me vem. O bolo já está prontinho. Exatamente como a senhora pediu. A letra L com flores. Todo rosa com glitter e as pérolas douradas na base. Aí vem a Dona Lúcia e responde. Boa tarde, Natália. Então eu esqueci de te avisar. Eu fechei com outra confeiteira que me cobrou mais barato. Aquele erro de não cobrar 50% vem aí agora, né? Ou fazer um contratinho básico botando uma multa caso você cancele o bolo pronto. Aí a Natália responde. Como assim, Dona Lúcia? Na semana passada combinamos tudo pessoalmente. A senhora veio na minha casa e me mostrou o modelo que queria e me deu o sinal de R$90. Ah, pelo menos deu o sinal. Eu achei que não tinha sentado nada. Natália, minha querida, acabei esquecendo de te avisar. A senhora se esqueceu. De um bolo? Tudo bem. Mas o que eu faço com o bolo já está pronto. Não teria como você passar pra uma outra cliente sua com a letra L daquele tamanho, Dona Lúcia? Personalizado, Dona Lúcia. Meus bolos são personalizados. Trabalho com seis tipos de recheio e quatro tipos de sabores diferentes de massa. Sem falar que o bolo foi confeitado e decorado conforme sua escolha. Não é simplesmente passar. Entendi. Mas seus bolos são ótimos. Tenho certeza que você consegue vender rapidinho. E sobre a devolução do sinal da minha chave... Devolução do sinal! Olha. Você achando lindo que ela deu um sinal e agora ela quer o sinal de volta. Que tudo. O sinal que eu vou dar... Sobre a devolução do sinal, minha chave Pix é meu número de telefone. Olha, que abusada. Como assim a devolução do valor do sinal? E todos os gastos que tive. Pois é. Pelo visto, vou ter que ir buscar o valor pessoalmente. Não é nem um bolo. Ok, Dona Lúcia. Pode vir. Mas saiba que eu não tenho devolução alguma. Vai ter sabe o que, né? Vocês sabem o que é que... A senhora é uma sem noção. Você bloqueou esse contato. Toque pra gente... Não, não. Ô, Dona Boleira. Você não pode acabar a conversa assim. A Dona Lúcia foi ou não foi na sua casa? Podia deixar ela ir. Bater na porta e ninguém atender. Com toda certeza deu briga. Teve tapa na cara. Com toda certeza. E aí a gente queria o quê? O vídeo. O vídeo, olha. Não, a gente não queria isso não. Gente, vamos tratar todo mundo com respeito. Dona Lúcia merece um pouco menos de respeito. Pode receber uma portada na cara. E é isso. O vídeo de hoje foi um pouco bizarro, né? Foi. Primeiro uma pizza de pano de chão. Aí depois a Dona Lúcia fazendo esse tipo de vergonha. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as duas histórias que o pessoal mais pediu pra gente comentar aqui essa semana. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Eu não vou dar tchau, não. Por quê? Porque o pessoal tá falando que eu tô fazendo voice sex pra dar tchau, gente. Mas é um pouco. Não é só tchau. O que que tem de sexo em você, gente? Fala tchau, fala tchau. Vocês estão problemáticos. Fala tchau do jeito que você fala. Tchau. Ué, gente? Não, não é assim. Tchau. Não, ele começou. Mas é porque tem que ser aquela coisa mais calma, né? No final do vídeo. Vou ficar tchau. Vou tentar de novo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Gente, o que que é sexo nesse tchau? É bonitinho. É bonitinho. Eu concordo com ele. Eu acho que vou ter que fazer terapia. Tchau.